Por onde você acha que uma empresa tem que começar para implementar o tablô no seu ecossistema? Tá, é assim, não sei se já ouviram falar, mas tem um termo que eu já utilizo faz tempo, não é muito recente, que chama self-service BI, e o conceito dele é a democratização da informação, né? Então, todo mundo ter acesso aos dados e conseguir fazer a análise que tem a ver com a sua área de forma rápida e fácil. Então, eu acho que quando você implementa um projeto de tablô, não é só para fazer visualizações, é mais para conseguir atingir esse estágio na empresa, né? Porque o que acontece? No tablô, você pode publicar fontes de dados que já estão com o dado certo, já estão preparados para serem analisados, que é a principal parte também do meu ponto de vista, tá? Porque não adianta nada você fazer uma visualização bonitinha e legal em cima de números que estão errados e atrasados. Então, para mim, a principal parte é dessa de tratamento e preparação dos dados. E depois que você faz isso, você põe isso no tablô server, todo mundo consegue acessar. Você não precisa fazer da onde, de nada, você simplesmente consegue obter uma informação ali, na hora, em tempo real, no servidor. Tem uma funcionalidade deles que é Ask the Data, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente o nome. Aí você vai lá e escreve, tipo, soma de vendas em março. Perguntas e respostas do tablô, né? É, o nome de busca, você põe lá, soma de vendas em março e já traz o valor, você já fica sabendo. Eu acho que, então, a implementação do tablô em uma empresa teria que ser voltada para esse objetivo, de democratizar a informação e todo mundo conseguir acessar. Lógico que para isso você precisa ter cultura de dados, né? A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de como funciona uma análise de dados, né? Então, acho que faz parte, tudo faz parte dessa cultura de dados. A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de dados, né?